Amém. Você fala uma questão aqui no livro, é que eu li, vou perguntar pra ti, sobre a questão do dente do siso, eu sempre pensei comigo, cada vez que a gente se pergunta, eu tirei os meus, mas esse dia eu conversei com um rapaz aqui na empresa, que era mais velho do que eu, e ele falou, Hugo, eu não tenho. Eu falei, como o cara não tem? Exatamente. Por que que tá acontecendo? Que alguns tem, outros não tem, era pra todo mundo ter, a gente pensa numa evolução. Não, isso, olha, eu fico assim abismado quando os evolucionistas usam exemplos de coisas que existiam e não existem mais, como é um processo evolutivo, o peixe ficou cego lá na escuridão, ele perdeu o olho, olha, evoluiu, pá, peraí. Tínhamos dente do siso, estamos perdendo, pá, evoluímos. Ó, tinha pílulo, estamos perdendo, pá, evoluímos. Que que é isso, gente? Isso é perdição, não é evolução, né? É o contrário. É, perdição, estamos perdendo as coisas, gente, né? Gostou desse termo, né? Eu nunca tinha usado, eu acabei de inventar, vou começar a usar nas minhas palestras. É perdição, gente, não é evolução. Tá perdendo as coisas. Então, o dente do siso é sensacional. É mais um exemplo de antevidência. Por que que o dente do siso espera para nascer quando a gente tem 18, 19, 20 anos? É um ato de antevidência. Antes de termos dentistas, reimplantes e tudo mais, todo um tratamento que se faz hoje, se chegava em 18, 19 anos, você já tinha perdido um ou dois dentes. Os dentes do siso nasciam e recompunha a sua arcada dentária. Fechava os buraquinhos vazios. Olha que sensacional. É isso que acontecia antes. Agora, por que que nós estamos tendo hoje problemas com os dentes do siso? Primeiro, por que? As mães não amamentam mais seus filhos, viu, mães? Até os dois, três anos, como deveriam. E a gente só dá comidinha, papinha, maciazinha para os nossos filhos comerem. Os índios, muitas pesquisas têm sido feitas, eu cito no antevidência, com populações ainda na Terra que não comem papinha, comem carne. Até que cozinham, mas carne mais dura. Cenouras, vegetais, raízes e tudo mais. E eles têm que mastigar, têm que exercer ou exercitar o seu maxilar, que na amamentação também você faz. E todos esses exercícios fazem com que a criança, o maxilar da criança cresça adequadamente. Mas hoje, com todos esses problemas, não amamentamos mais os nossos filhos, a gente dá tudo comidinha macia, compra só filé mignon, né? O nosso maxilar está encolhendo, ele está ficando menor. Gente, o seu maxilar é menor do que o seu avô e o que foi menor do que o seu bisavô. E por que ele está encolhendo, a arcada dentária e o maxilar está encolhendo? Quando o dente do siso vai nascer, primeiro que você já não tem mais os buraquinhos para fechar. E a gente agora está tratando os dentes. Isso é um evento moderno. Segundo que o seu maxilar é mais curto. É isso que está causando os problemas. Mas sensacional o que acontece na nossa genética. Tem os mecanismos, que são as modificações pós-traducionais, metilação e acetilação das proteínas, e que também despertam ou silenciam genes. Então parece que o cara percebeu que a gente ia ter problemas futuros e de antemão, com muita antevidência, providenciou a solução. Não só para fechar o buraquinho quando os buraquinhos estivessem presentes, mas quando o nosso maxilar encurtasse e a gente não precisasse mais fechar os buraquinhos, parece que ele está desativando, silenciando esses genes. Então tem muita criança que hoje nasce e já não nasce, o dente do siso não aparece. Acho que ele percebe, o corpo humano percebe que não tem lugar, e pá, não vou despertar esse gene. E talvez o dente do siso seja extinto daqui a algumas gerações. Agora, isso é evolução? Não. Isso é... É um... Involução. É antevidência. É o cara sensacional que já previu a solução e previu a desativação da solução quando a solução não fosse mais necessária. Isso é absurdamente uma evidência de um design extremamente inteligente. Eu mesmo tive que arrancar quatro dentes, quatro pré-molares da boca quando eu era jovem, porque não tinha espaço na minha boca e meus dentes ficavam... A arcada ficava aberta, porque não tem espaço na boca. Está diminuindo. A gente era mais queixudo. Vamos pensar assim, né? Talvez... Eu nunca vi uma pesquisa assim, mas se olharmos os crânios, né? As arcadas dentárias dos nossos ancestrais, acho que elas são maiores. Os índios... Muitos índios não têm problema com o dente do siso. E por quê? Porque são... Tem os... Mastigar natural, as índias ainda amamentam os seus filhos. E aí... Imagem... E aí... E aí... E aí... Obrigado.